Ao pegar em minha mão Para ler a sorte minha Eu me tantas esperanças Adorada ciganinha Este grande amor que dizes Que em meu peito nascerá Estou lendo nos teus olhos Que a ti pertencerá Ciganinha, ciganinha Não precisa ler minha sorte Meu amor é bem mais forte Que a tua profecia Ciganinha, ciganinha Ser só teu é o meu futuro Do amor sincero e puro Pela tua companhia O calor da tua mão Me aquece o corpo inteiro Os teus olhos me revelam Que sou teu amor primeiro Por maior que seja o mundo Onde tenhas que passar Se disseres que me amas A teu lado quero estar Ciganinha, ciganinha Não precisa ler minha sorte Meu amor é bem mais forte Porque a tua profecia Ciganinha, ciganinha Ciganinha, ciganinha Ser só teu é o meu futuro Do amor sincero e puro Pela tua companhia Pela tua companhia Música Música Obrigado.